Piscina, tobogã, praia, hotel, a beira-mar, onde eu acho tudo isso. Vem beat-pak-ear! Vem curtir! Vem brincar! Vem pro beat-pak! Vem beat-pak-ear! Relaxar, se divertir, namorar, degustar. Tô beat-pak-eando! Vem beat-pak-ear! Vem curtir! Vem brincar! Vem pro beat-pak! Vem beat-pak-ear! Vem pra onde tem férias pra todo mundo! Vem beat-pak-ear! Faça já a sua reserva! Vem pra onde tem férias pra todo mundo!